Fazer uma linda homenagem à artista de hoje, eu recebo aqui no palco do Quarta Show, ela que é cantora, atriz, compositora e cover da rainha do rock, Rita Lee. Seja bem-vinda, Miriam Rupert! Eu me libertei daquela vida vulgar, que eu levava estando junto a você, em tudo que eu faço, existe um porquê, eu sei que eu nasci, eu sei que eu nasci pra saber. E fui andando sem pensar em voltar, e sem ligar com o que me aconteceu, um belo dia vou lhe telefonar, pra lhe dizer que aquele sonho cresceu, no ar que eu respiro. Eu sinto o prazer, de ser quem eu sou, de estar onde estou, agora só falta você, agora só falta! Que coisa linda! Muito obrigada! Obrigada! Miriam Rupert, bem-vinda ao Quarta Show, cantando ao vivo, Rita Lee! Aqui! Obrigado por você estar aqui, que alegria. Muito obrigada. A gente prestar essa homenagem, né, a essa grande artista que foi Rita Lee. Tremenda potência, né? Demais, demais. Miriam, quanto tempo já você presta essa homenagem a ela? Desde 2019, eu trabalho fazendo cover da Rita Lee, me surgiu o convite de fazer, eu não tinha nenhuma pretensão de ser cover de nenhum artista, Mas, todas as vezes que eu fazia shows, as pessoas diziam, canta Rita Lee! Eu cantava outras músicas, mas todo mundo, canta Rita Lee! Você é Rita Lee no palco! E eu com o cabelo cacheado, enorme. Mas, enfim, e aí surgiu o convite de um amigo meu, que é músico, Mário, e eu fui fazer. Então, eu tive uma imensa descoberta. Eu sempre gostei de Rita Lee, mas eu nunca tinha me aprofundado tanto na história dela. E aí, quando eu descobri uma parte minha que se chamava Rita Lee, a minha vida começou a tomar vários rumos diferentes. E eu sou muito grata a ela. É com muita honra e com muito respeito que eu trabalho representando essa alegria de Rita Lee. Em momento nenhum eu gostaria de ser a própria Rita Lee. Eu gostaria mesmo de ser a Miriam, mas, para mim, é uma honra muito grande, uma alegria. E eu faço com muito respeito. Ah, e a gente sente isso mesmo, o carinho que você tem. Porque a Rita Lee, ela conseguia, né, Thaís, ter essa presença de palco, essa força, a mensagem. Mas ela sempre tinha, assim, uma doçura, uma suavidade. A gente percebia muito isso, né? E uma mulher muito forte, de opiniões fortes, né? Eu acho que isso é muito importante, até mesmo para que outras mulheres se inspirem nela, né? Sim, ela inspirou muitas e muitas gerações e continua inspirando. Eu vejo nos shows as pessoas que vêm falar comigo. Às vezes, vem a mãe empurrando, a filha empurrando a mãe na cadeira de rodas e diz assim, ó, eu gosto de Rita Lee por causa dessa aqui. Ela me embalava cantando as músicas da Rita Lee. Aí vem criancinha, faz um desenho para mim. E é coisa mais linda. Eu sou apaixonada por esse movimento que a Rita Lee criou. E hoje, em parte, eu recebo esse carinho todo, esse amor. Ah, maravilha. Vamos cantar mais uma? Bora. São tantas músicas belíssimas, clássicos e sucessos. E a Miriam está cantando ao vivo aqui. Rita Lee, hoje aqui no nosso palco do Quarta Show. Vamos junto. Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber Foi quando meu pai me disse Filha, você é ovelha negra da família E agora é a hora de você assumir E sumir Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar ou não Tire isso da cabeça Põe o resto no lugar Ah, 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 ah Tu, 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 tu Ah, ah, ah Obrigada Ai, cada música maravilhosa Você sabe que eu já tive a oportunidade de ver A Rita cantando de pertinho Jura? Quando eu assisto Quando eu estava assistindo Participando ali de um programa de televisão Que maravilhoso Há muitos anos atrás E o que mais me impressionou É com a energia Desta mulher Porque ela parecia uma garotinha ali no palco Não parava um minuto E uma pessoa muito doce Muito doce É mesmo Eu tenho isso marcado Eu estava vendo ali a homenagem Que a produção preparou Que mostrava, né O início da carreira dela É impressionante Como ela manteve essa energia, né E passava, transmitia isso Através da sua arte, né Sim, sim É muito lindo É um personagem que Na verdade Para mim, Rita Lee É muito mais do que um personagem É uma personalidade É, é Enfim Uma imagem É algo que a gente tem, assim De muito rico Na nossa cultura E que trouxe para a gente Muitas Muitas barreiras Destravadas Né Sim Principalmente para as mulheres E principalmente através das letras Das músicas Exato Que sempre tinham mensagens Importantes ali Fortes Que ela fazia questão De forma irreverente Exatamente Ela falava de assuntos Sérios Delicados Críticas sociais Políticas Enfim Tudo isso Brincando 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 mesmo Com uma naturalidade Que só a Rita Lee mesmo É maravilhoso Miriam Eu quero convidar o pessoal Para te acompanhar Lá nas suas redes sociais Ah, por favor Porque você faz shows Né Por todo o Brasil Faço Meu Instagram É Miriam Com M de Maria No final Miriam Underline Rupert Miriam Underline Rupert Tem também O Miriam Rupert Rita Lee Cover E Estamos aí Vou pedir para vocês Me seguirem Será um enorme prazer Que vocês acompanhem Também o meu podcast Diário de uma cantora E futuramente Estarei lançando Minhas músicas solo Venho nas plataformas Digitais Também O meu perfil artístico Miriam Rupert O qual eu lancei Algumas músicas Em parceria Com meu amigo Brian Cullen Que deve estar aí Me assistindo agora Nesse momento O nosso último lançamento Foi a arte de viver É um reggae Mas futuramente Estarei lançando As minhas músicas solo Em rock and roll Ah, que maravilha Eu quero parabenizar você Por essa homenagem Que você presta a Rita Lee E também pela sua belíssima voz E você é uma excelente cantora Parabéns, viu? Obrigada, Rogério Posso pedir mais uma? Oh, yes Mais uma música Aqui em homenagem A Rita Lee Ao vivo A Miriam Rupert Juro que não vai doer Se um dia eu roubar O seu anel de brilhante Afinal de contas Dei meu coração E você pôs na estante Como um troféu No meio da bujicanga Você me deixou de tanga Ai, de mim, que sou romântica Ai, de mim, que sou romântica Ai, de mim, que sou assim Pena que você não me quis Não te abandonei, vou um triz Ai, de mim, que sou assim A Miriam Rupert Juro que não vai doer Não vai doer Pena Obrigado.